Para você que está em casa nos assistindo, já está com a gente cedinho, nessa sexta-feira, 27 de janeiro. Hoje realmente teremos muitas informações sobre esses 10 anos da tragédia da Boate Kiss e muitas outras notícias aqui nessa sexta-feira no Bom Dia Rio Grande. Bom dia, Júlia. Bom dia, Fê. Bom dia, Léo. Bom dia a todos. Pois é, a gente vai te atualizar também da chuva que infelizmente veio, mas ela veio com estragos. Pelo menos ela deu aquela caidinha na temperatura agora em Porto Alegre. A água para manter a hidratação. Até porque o fim de semana é de carnaval aqui em Porto Alegre. Tem bloquinho programado e descida da Borges, que esse ano vai ser um pouco diferente como o Max Corrêa já nos adianta. A Max. No interior, o fim de semana também está cheio de atividades. Tem o encerramento do Festival Internacional de Música de Pelotas, feira de cultura nerd no Laranjal, competição de mountain bike lá no cassino, festival de música em Capão da Canoa. Ufa! A gente traz a agenda completa ao vivo para você não ficar de fora, né, Júlia? É, com certeza. Está animado, viu? E, gente, você também faz o Bom Dia com a gente, né? Então, manda a tua mensagem, aquela fotinho, né? Como é que está começando o dia? O calor deu uma aliviada? Como é que você faz para driblar o calor nesses dias quentes? O WhatsApp está aparecendo aqui na tela, ó. 5199-388-5555. Estamos esperando a sua mensagem. Fica com a gente, Bom Dia. E se senta as feridas. Ai, com certeza. E essa cobertura aí, ela continua, né, Júlia? Hoje nos nossos jornais, no Jornal do Almoço, no RBS Notícias. A Globo também vai estar repercutindo a esses 10 anos da tragédia da Boate 15. E todas as homenagens que vão acontecer lá em Santa Maria ao longo do dia de hoje. Hoje o jornal foi muito emocionante, né? A gente viu vários depoimentos, vimos também o documentário da Globoplay. E é bem isso, né, gente? É preciso falar sobre isso para que não se repita. É preciso falar com delicadeza. As famílias têm muita dor, né? Isso é um sentimento muito presente na própria cidade. Mas a gente não pode deixar passar isso. A gente precisa falar para que não se repita. E também dar voz para essas pessoas, né, que há tanto tempo lutam por justiça também. É isso, as nossas equipes estão lá trabalhando, então, mostrando essas homenagens que vão acontecer hoje ao longo do dia. A gente fica por aqui desejando para você uma boa sexta, um bom final de semana. Agradecendo a sua companhia no Bom Dia Rio Grande de hoje. Valeu, gente. Boa sexta, valeu a companhia aí. E Jornal do Almoço, a gente se vê. Tchau.